Olá turma, tudo bem? Vamos aqui começar mais um vídeo nosso, Comunicações Digitais. Agora a gente está entrando em cálculo de probabilidade de erro de bit para um canal sujeito apenas a ruído a WGM. A gente já viu alguma teoria do receptor necessária para a gente começar esse assunto aqui. A gente tinha visto o filtro casado, o nosso receptor ótimo, aquele que garante que na sua saída haverá uma relação sinal-ruído maximizada. A gente fez todo esse desenvolvimento matemático na aula anterior. A gente vai ver como é que isso vai ser útil agora no nosso cálculo de probabilidade de erro. Vamos só antes de entrar exatamente nesse assunto, ver dois slides aqui que ainda tem relação com o anterior e que vai ajudar a gente a entender um pouco mais algumas decisões que a gente fez lá na aula anterior e também vai ser útil para essa daqui. Então vamos lá. É aquela característica do filtro casado, a função de transferência dele. Reparem só, eu estou aqui agora com um sinal que ele está definido nesse intervalo de observação até o instante T0. Esse T0 é equivalente ao que a gente usou como T, T grande, T maiúsculo lá na aula anterior. Aqui eu estou usando uma outra bibliografia, está a descrição um pouquinho diferente. Então nada mais é do que aquele nosso sinal que vai portar a mensagem, que a gente chamava de G de T, estou chamando de P de T aqui. E a gente tinha chegado à conclusão de que a função de transferência ótima do filtro casado, H ótimo, ela era um fator de escala, K, que a gente viu que não tinha tanta relevância assim lá no final, na SNR maximizada, que multiplicava aquela forma de onda de entrada, que aqui a gente está chamando de P de T, só que ela, feita a simétrica dela, então ela é em menos T, e ela atrasada de um valor que lá a gente estava chamando de T, exatamente o intervalo de observação. Aqui, esse é o ponto que eu quero destacar, eu estou colocando um intervalo aí, um valor genérico, Tm. Um atraso Tm. Não exatamente, no primeiro momento, igual ao T0. E a gente viu também que na saída a gente tinha lá uma forma que era exatamente aquele parâmetro K que multiplicava a energia do sinal de entrada. Vamos nos atentar a esse Tm. Olha só. A gente tinha definido que o instante de amostragem Tm, para decisão no receptor, se eu tinha recebido o bit 0, o bit 1, no caso de um sistema binário, a gente tinha definido exatamente como sendo aquele intervalo de observação T0 do pulso. Lembra? Uma vez que eu tinha definido que a nossa observação entre 0 e T, eu peguei automaticamente aquele T e defini como sendo o nosso instante de interesse para amostragem, para TSNR de pico de pulso. E em momento algum eu expliquei por que a gente tinha tomado essa decisão. Talvez até alguns de vocês tenham se questionado quanto a isso daí. Por que a gente escolheu o instante de pico de pulso, aquela amostragem como sendo T grande, exatamente esse valor limite aqui no nosso intervalo de observação. Se a gente... Quais são as nossas opções para fazer essa definição? Se a gente for fazer, for construir exatamente esse H, ótimo, primeiro passo, fazer aí a inversão do tempo, fazer o simétrico dessa forma, aqui agora eu tenho P em menos T. O que eu tenho que fazer agora? Escolher quem seria esse TM aqui, que dá esse atraso no sinal. Repara que enquanto eu estou escolhendo valores de TM que são menores do que o T0, eu tenho esse pedaço do sinal aqui em tempo negativo, um filtro não realizável, portanto, vocês sabem disso, lá da teoria de filtros. Eu vou andando, vou aumentando quem seria essa escolha de deslocamento TM, até que eu chego naquele instante em que eu estou começando aqui em T igual a zero. Ora, exatamente que instante é esse? É claro que é o TM igual a T zero. Eu poderia continuar andando e ter um deslocamento TM ainda maior do que T zero? Poderia. Não há nenhuma razão para eu fazer isso, entretanto. De maneira que o primeiro valor de TM que é realizável para se colocar num filtro é exatamente o TM igual a T zero. Isso já nos dá uma indicação a respeito da escolha que a gente fez lá na aula anterior. Mas a gente vai ver no próximo slide um exemplo de um filtro casado de uma maneira bastante simples, bastante elementar, em que mostra por que exatamente entre essas várias opções que eu tenho de TM maiores ou iguais que T zero, para ser realizável, por que eu estou escolhendo exatamente o T zero? Isso tem a ver com a operação de convolução. Vamos olhar aqui. Estou pegando um exemplo que está lá na nossa bibliografia do Reiki. A gente vai considerar que esse sinal de entrada é simples desse jeito. Ele é um pulso retangular, amplitude A. Qual é a energia? Coloca lá naquela integral de energia, o módulo quadrado do sinal, integrando no tempo. Para um sinal simples desse jeito, vai ser a amplitude quadrada que multiplica esse intervalo em que ele existe, T. Essa é a energia dele. Vamos convoluir isso com um filtro casado a esse sinal? Primeiro, quem é um filtro casado a esse sinal? Faz o simétrico dele. Eu vou ter ele lá de menos T até zero, valendo A. Agora faz o deslocamento exatamente de T. Vamos experimentar esse deslocamento de T. Ah, é o mesmo sinal. É exatamente a mesma coisa. E aí eu vou convoluir, então, isso daqui com um filtro, que é exatamente isso aqui também. Essa convolução do retângulo com retângulo, lá da teoria de convolução, vocês devem se lembrar que vai dar o nosso famoso triângulo aqui, com um valor de pico que é exatamente em cima de T. Logo, T é esse intervalo interessante de fazer a amostragem. Esse mesmo T aqui. A escolha de T tem relação com isso daí. É o instante de pico de pulso. É o instante onde eu tenho a chance de ter a maior SNR. Na verdade, eu tenho ali a maior SNR. Quem é esse valor aqui? A gente já tinha feito também essa dedução lá da aula anterior. É o nosso... Está presente no slide anterior, né? K vezes a energia. Então, está lá. K vezes a energia. K a 2 vezes T. Ok? Agora, a proposta aqui, e eu disse que era um caso simplificado, o circuito integrador com descarga, o que é isso? Seria eu tentar construir essa curva aqui por meio de um dispositivo que está fazendo o seguinte. Esse pulso aqui, ele está chegando no receptor, está entrando, né? A cada instante de tempo aqui, ele está entrando até ele estar completamente lá dentro. Conforme ele vai entrando, a conta que esse circuito integrador está fazendo. Calcular a área de baixo dessa curva aí, a cada instante de tempo. Estou fazendo a integral. Até chegar em T, eu tenho o valor máximo. Aqui, exatamente essa área aqui. A vezes T. Quando a gente olha para essa curva aqui, e olha para essa, elas têm a mesma natureza. Alguém pode perguntar, mas e esse decaimento? Ora, esse decaimento é importante para a gente? Não. A gente vai coletar uma amostra lá no receptor para tomada de decisão? Aqui. Então, o que vem para cá? Isso aqui é um efeito colateral da convolução, que faz essa coisa aqui durar um tempo 2T. Mas, na verdade, isso que está presente aqui não agrega nada para a gente. Não nos interessa. Então, se eu consigo construir uma curva que ela vai até o pico, que é onde eu vou querer amostrar, e depois eu descarrego, por isso que esse nome é com descarga, imagina que eu estou acumulando isso, imagina um capacitor, estou acumulando esses valores, depois eu descarrego ele, porque agora eu estou pronto para o próximo pulso que já está chegando. E ele vai operando assim, enquanto existir o trem de pulso. E vale AT. Aí alguém ainda pode questionar também, poxa, mas o pico no filtro casado, ele é K vezes E, então ele é dado por K a 2T. Aqui você está obtendo AT. Isso aqui pode mesmo ser usado para descrever um filtro casado? Eu meramente posso escolher um K igual a 1 sobre A. A é uma coisa que o projetista conhece, o filtro é ele que projetou também. Se o K for igual a 1 sobre A, coloca 1 sobre A aqui, vai dar AT. Ou seja, é uma possibilidade de construção de um filtro casado, isso tudo aqui. Vantagem, isso daqui é muito simples, você constrói um integrador em laboratório com componentes muito simples. Então ele é bastante simplificado, faz um filtro casado, e é o que a gente chama de um integrador. A gente vai ter a chance de olhar de novo isso mais para frente. Primeiro exercício da unidade 2, que já está disponível para vocês, tem relação também com esse assunto. Então é uma maneira simplificada, fazer a integral do sinal de entrada. Ok? Então a figurinha simples é essa. Pulso retangular, integrador, vou amostrar onde? no tempo t, que é o tempo de duração dele. Então pronto. Com isso, a gente entra, propriamente dito, no assunto que a gente vai focar hoje. A gente vai terminar a aula de hoje tendo calculado um exemplo de probabilidade de erro de bit para um canal AWGN. É isso que a gente vai fazer. Então vamos só dar uma repassada. Onde é que a gente já conseguiu chegar? A gente já tem um detetor ótimo de pulso em meio a ruído branco aditivo. Quem é? É o filtro casado. SNR ótima no instante de amostragem do pulso recebido. É o instante de pico de pulso. Próxima etapa. Computar a probabilidade de erro devido ao ruído AWGN. Vamos fazer aqui uma primeira consideração. É uma transmissão digital que ela é binária ou seja, eu tenho duas opções de nível. A gente vai ver que a gente vai trabalhar com o nível mais A que significa o bit 1 e o nível menos A que significa o bit 0. Ou seja, sempre vai ter sinal na linha. Eu nunca vou ter um valor 0 na linha. Sempre vou ter ou mais A ou menos A na linha. E como esse mais A ou esse menos A ele dura o intervalo inteiro T de duração daquele pulso ele está presente ou mais A ou menos A é o que a gente chama o tipo de pulso na linha que a gente chama de NRZ que não retorna a 0. A gente vai ter a chance de ver mais adiante ainda nessa unidade quando a gente vai falando de código de linha o tipo RZ que ele retorna a 0 no meio do caminho. A gente não precisa focar nisso agora não. O caso que a gente vai usar é o mais simples de todos é o NRZ. Então bits 1 e 0 são representados por pulsos retangulares positivos ou negativos de igual módulo de amplitude módulo A. Como é que a gente vai modelar o ruído? De um jeito que a gente já conhece. Ele é o ruído AWGN. Média 0 densidade espectral de potência N0 sobre 2 já usamos isso na aula anterior. Definição clássica ruído AWGN é isso daí. Relembrando o N0 vai depender da temperatura. Maior quanto maior a temperatura. Essa característica dele ser gaussiano o G do AWGN vai ser muito necessário vai ser fundamental para cálculos que a gente vai fazer adiante quando a gente estiver trabalhando com a função densidade de probabilidade. Vocês vão perceber isso. Então dessa forma quem é o meu sinal que vai estar na entrada do receptor eu tenho duas hipóteses para ele. Se eu transmitir o bit 1 esse sinal vai ser mais A agregado ao ruído que eu estou chamando de WT WT. Ou se foi o bit o símbolo 0 enviado é o menos A mais WT. Duas únicas hipóteses já que o sistema é binário. Interesse no intervalo de sinalização ou intervalo de observação. Intervalo de sinalização é uma expressão nova para a gente. Intervalo em que eu estou observando os nossos símbolos que são representados pelos pulsos e que no nosso caso aqui é muito simplificado cada símbolo só contém um bit ou seja cada pulso só está carregando um bit. Então vamos lá algumas suposições que se tornam bastante óbvias depois que a gente já trabalha com isso há algum tempo mas é importante de fazê-las as coisas só funcionam e esse desenvolvimento ele só tem valor se a gente fizer essas suposições aqui. O receptor conhece quais são as finitas formas possíveis de pulso ele sabe que ele está ali para identificar o mais A ou o menos A se mais A é bit 1 ou menos A é bit 0 ele sabe disso. O receptor também conhece os instantes de início e fim de pulso ele sabe que cada um vai durar esse intervalo TB tempo de bit e sabe onde está acontecendo ou seja existe sincronismo Rx com Tx eu já mencionei para vocês que sincronismo é um capítulo todo à parte a gente poderia fazer aqui um curso sobre como sincronizar transmissor e receptor circuitos que fazem esse papel e N formas de se fazer isso. A gente sempre vai assumir nos nossos sistemas que existe sincronismo alguém garantiu que sincronismo existe. A gente está garantindo isso aqui. O que o receptor vai ter que decidir se foi recebido um ou zero é essa informação que eu tenho que recuperar e de novo enfatizando muito o que é o único elemento nessa nossa comunicação capaz de corromper a informação e fazer com que o receptor cometa algum erro. O único elemento capaz de fazer isso nessa nossa modelagem é o ruído AWGN. Não acontece um erro devido a nenhum outro elemento. Então vamos lá. Quem é o receptor e de que maneiras eu posso cometer erro? O receptor agora a gente agregou mais um elemento em relação àquela figura da aula passada. A figura da aula passada a gente estava focando nisso aqui, não era? Então chegava o sinal agregava ruído filtro casado a gente descobriu exatamente o que que sai daqui e construímos esse elemento aqui de maneira a que isso que sai aqui quando eu amostro no tempo igual a TB eu garanto maior relação sinal ruído possível. E aí o que a gente ainda não tinha descrito mas eu já tinha adiantado que havia um dispositivo tomador de decisão logo depois era o seguinte eu estou pegando agora aqui amostras a cada múltiplo inteiro de TB desse sinal que saiu do filtro casado. Cada uma delas eu vou ter que tomar uma decisão em cima dela no caso do sistema binário é onde eu vou ter que decidir isso daí é bit 1 isso daí é bit 0. Como que se processa essa decisão? Da maneira mais simples que a gente possa imaginar. Eu tenho um limiar lambda que a gente ainda vai mais adiante definir quem é lambda mas imagine que eu tenho um valor lambda que se aquele nível que eu peguei aqui o meu y que foi pego em cima de um sinal que ele está da forma analógica ele está corrompido por ruído tendo passado depois do filtro peguei ele certamente é muito pouco provável que ele vai valer exatamente mais A ou vai valer exatamente menos A teria que ser um instante de muita coincidência que passou por um momento em que não tem ruído dificilmente isso vai acontecer então ele é ou mais A somado a alguma coisa aleatória ou menos A somado a alguma coisa aleatória eu vou dizer o seguinte se esse valor aí ele está acima de um determinado patamar lambda eu vou dizer então que o que tinha sido transmitido é mais A é o valor mais alto mais A é mais alto do que menos A então se ele está acima de determinado patamar eu vou dizer deve ter sido transmitido o bit 1 se ele estiver abaixo desse patamar eu vou dizer foi transmitido o bit 0 esse é o critério de decisão é um comparador com o limite A comparador maior ou menor é meramente isso possibilita a gente construir um dispositivo extremamente simples e rápido ele é um tomador de decisão muito rápido o que não quer dizer que ele acerta sempre então a aleatoriedade está aqui nessa presença de ruído aqui eu vou ter a SMR ótima aqui é o critério de decisão eu já tinha adiantado isso para vocês é muito interessante que nas comunicações digitais assim como a gente conhece quais são as maneiras de acertar porque os níveis estão ali bem definidos eu só acerto se eu cravar naquele nível ali as maneiras de errar são todas as outras maneiras são finitas também a gente conhece as maneiras pelas quais a gente pode errar e aqui quais são as formas de errar eu posso errar quando ao transmitir 0 o descido por 1 a gente vai batizar isso de P é 0 probabilidade de errar dado que foi transmitido 0 ou o contrário e aí a probabilidade de errar dado que foi transmitido 1 eu escolho 0 só posso errar dessas duas formas vamos nos ater ao cálculo dessas coisas aqui é isso que a gente vai fazer a maior parte do tempo dessa aula vamos começar por uma delas vamos analisar o P é 0 probabilidade de errar dado que quem foi enviado foi 0 ou seja quem é que está na entrada do receptor é aquela hipótese X de T é menos A que obte 0 mais ruído intervalo de observação quem é a saída do filtro casado ora a gente não está trabalhando com o caso de pulso retangular vamos usar como filtro casado aquele circuito integrador que a gente viu no segundo slide dessa aula então relembra lá o exemplo do integrador o Y de saída ele é obtido por meio da integral no intervalo de observação do pulso de quem? do próprio pulso mas está aparecendo aqui um sobre TB isso é diferente do que a gente viu lá no integrador é diferente vai ser útil aqui para o nosso cálculo de probabilidade de erro por conta das estatísticas com as quais a gente vai mexer daqui a pouquinho fazer a divisão do resultado dessa integral por TB vai ser muito interessante a gente ter isso vocês vão logo perceber e fazer essa divisão é algum complicador? não TB eu conheço quem é TB é o projetista conheço foi ele que projetou aquele intervalo de duração do pulso então a gente vai aplicar essa divisão aqui bom qual é o resultado dessa integral? a gente já tinha visto a integrar isso daqui quando eu integro essa primeira parcela aqui a gente já sabe que vai dar menos A que multiplica TB lá do integrador a área do retângulo sobre TB vai restar só menos A e o restante é a integral disso daqui sobre TB então está lá integral do ruído sobre TB então essa é a saída do filtro a gente tem que trabalhar em cima disso daqui então Y pequeno é uma amostra da nossa variável aleatória Y grande saída do filtro casal Características agora a gente vai lembrar um pouquinho de propriedades o que acontece quando eu aplico esse operador integral a uma variável aleatória que é a WGN que é gaussiana ok se eu aplico a média ao Y o operador média o operador esperança o valor esperado ele pode entrar para a integral isso é uma propriedade dele aplicar a esperança aqui do lado de fora eu posso jogá-la aqui para dentro então fica a média da integral como sendo integral da média e fica muito claro a gente ver que isso daí dá zero porque a média dele é zero então aplicar a integral a nossa variável aleatória gaussiana não vai mudar essa característica gaussiana dela e ela ainda permanece com média zero bom se a média deu zero vamos voltar aqui novamente média que deu zero resta a média da primeira parcela que é uma constante a média é ela mesma ou seja a média dessa variável aleatória Y é menos A está lá resta calcular variância que está parecendo complicado mas vocês vão ver já já que não é então vamos caracterizar é uma gaussiana caracterizada muito bem por média e variância a função densidade de probabilidade dela convém para quem não lembra disso dar uma recordada nessa FDP muito particular a gente já trabalhou bastante com a FDP uniforme a plana se der uma observada em como é que é definida a FDP gaussiana vocês vão ver que os dois parâmetros que aparecem são média e a variância expressão da variância a variância isso a gente já usou no curso valor esperado ou seja média de quem quem é o argumento a variável menos a sua média pega isso daí e eleva ao quadrado Y menos menos A Y mais A ao quadrado quem é esse argumento agora eu tenho que voltar a gente tem que fazer a conta Y mais A ele vai sair ao quadrado ou seja pegar isso daqui somar com A eu somo com A eu eliminei isso vai sobrar só essa parcela aqui que eu tenho que elevar ao quadrado e vai dar 1 sobre TB ao quadrado que multiplica o quadrado aqui dessa integral e aí a gente vai relembrar um artifício lá do cálculo para escrever uma integral ao quadrado então 1 sobre TB ao quadrado vezes a integral ao quadrado eu preciso calcular a média disso daí então 1 sobre TB ao quadrado saiu fora do operador média porque é uma constante esperança esse colchete aqui é a maneira da gente escrever uma integral que a gente elevou ao quadrado é a integral dupla daquele integrando lá ele vezes ele mesmo é o quadrado só que a gente coloca aqui uma nova variável de tempo que nos permite um artifício que nos permite fazer essa integral dupla então um ficou em T mesmo o outro ficou em U que também é tempo então ficou DT DU vamos calcular vamos calcular a nossa integral quadrada propriedade lá da esperança posso jogar para dentro da integral está lá ela jogada para dentro então média da integral integral da média 1 sobre TB quadrado acontece que isso daqui por definição é a função de autocorrelação dessa variável aleatória aqui o ruído então função de autocorrelação R grande de W o ruído o que a gente coloca aqui como argumento o intervalo em que eu estou calculando a autocorrelação entre o instante T e o U então essa é a definição autocorrelação entre T e U é essa média aqui ok então ficamos com essa coisa ainda não sabemos resolver agora por W ser o ruído branco que ele apresenta aquela estacionariedade no sentido amplo eu fiz uma breve revisão do que isso significa na aula anterior quando a gente precisou falar disso daí também por ele ter essa característica a função de autocorrelação dele é dada por isso daqui é a densidade espectral de potência em 0 sobre 2 que multiplica essa delta deslocada uma delta deslocada por U é o T menos U que vem exatamente daqui então já sabemos quem é esse RW que a gente tem que jogar aqui nesse integrado quem quiser pode dar uma olhadinha nisso daqui a sessão 5.8 do Reiki que até eu passei como estudo dirigido é como eu tenho dito a gente tem usado parte desses estudos dirigidos como ferramentas que a gente ainda vai precisar usar quem quiser retornar retorne mas eu vou usar isso daqui não vou usar como é que se chega a isso daqui vou meramente usar esse resultado aqui então vamos lá vamos levar essa autocorrelação lá para dentro está aqui o que que dá isso daí bom N0 sobre 2 passando para cá eu vou ter essa integral aqui de dentro integral delta t menos u dt essa é a de dentro que vai valer 1 num intervalo muito num instante muito particular não é isso? dado por esse argumento aqui t menos u então lá em u e aí sobra a integral de fora então eu vou ter N0 sobre 2 que eu passei para fora multiplicando 1 sobre tb quadrado integral de 0 até tb de du isso dá tb então eu vou ter N0 que multiplica tb sobre 2tb ao quadrado vai cortar tb com tb quadrado vai ficar N0 sobre 2tb esse é o nosso resultado a variância é isso daí dois parâmetros que o projetista precisa conhecer muito bem tb porque ele que projetou aquela forma de onda N0 porque ele conhece a temperatura ali daquele ambiente sabe quem é o valor de N0 então temos média menos a temos variância quem é a função densidade de probabilidade dessa gaussiana aí vocês lá relembrando como é que ela é definida tá ela é 1 sobre vou escrever para vocês a definição da gaussiana é 1 sobre raiz de 2pi que multiplica sigma sigma é a raiz da variância o desvio padrão então a definição da FDP fica 1 sobre raiz de 2pi que multiplica ainda ali no denominador sigma do lado de fora da raiz tá se vocês fizerem essa continha aí usando como sigma a raiz desta coisa aqui e multiplicando pela raiz de 2pi vocês vão chegar a esse denominador aqui muito facilmente tá esta razão multiplica a exponencial de quem quem é o tá elevado aí essa exponencial menos quem variável aleatória menos a sua média isso daí elevado ao quadrado tá e aqui embaixo duas vezes a variância ou seja duas vezes essa coisa aqui duas vezes isso é n0 sobre tb tá aqui e aqui está exatamente ó variável aleatória menos a média né menos menos a tá ela aqui então escrevemos quem isso daqui é a FDP da nossa variável y porém condicionada ao fato de que foi enviado o bit 0 é um FDP condicional tá escrevemos ela figura disso daí pessoal olha como a gente chegou numa coisa que é fácil de entender é intuitivo de entender se a gente quisesse escrever a FDP do ruído branco meramente seria uma gaussiana esse formato aqui com que média 0 só que agora eu tenho um ruído que se agregou por meio de uma soma a um sinal que ele vale menos a não é isso é o bit 0 o que foi feito aí eu meramente transladei essa gaussiana aí ficou centrada agora em menos a porque agora é um ruído que está oscilando em torno daquele nível menos a oscila hora pra cima hora pra baixo ele não tem valor preferencial porque a gaussiana ela é simétrica não tem valor preferencial só que agora essa coisa está acontecendo no entorno de menos a e não mais no entorno de zero é só isso que a gente fez então está lá uma gaussiana no entorno de menos a essa é a FDP a que a gente chegou finalmente a gente começa a pensar em como é que a partir dali eu calculo probabilidade de errar eu só tenho por enquanto a FDP condicionada ao fato de eu ter enviado o bit 0 como é que eu erro probabilidade condicional de erro dado que zero foi enviado já sabemos disso agora vamos tentar entender aqui matematicamente como é que eu escrevo e calculo esse P é zero o fundamental aqui é entender essa essa parte aqui quando eu entendo isso escrever isso aqui que está pra baixo é mera consequência como que eu erro dado que eu enviei zero a gente já viu isso no início da aula pra eu errar dado que eu mandei zero eu tenho que ter coletado uma amostra de Y que ela supera aquele patamar de decisão lambda é o jeito de eu errar porque se eu coletei Y e o Y é menor do que lambda eu vou dizer que foi transmitido zero e eu vou acertar que de fato foi transmitido zero agora se eu dei um azar danado de naquele instante que eu amostrei o ruído estava tão agressivo que aquele menos A ele superou o patamar cruzou esse patamar aí aí eu estou mal porque eu estou amostrando no instante em que Y é maior do que lambda eu vou chegar à conclusão equivocada de que eu transmiti 1 quando na verdade eu transmiti zero essa é a maneira de eu definir quem é a probabilidade de errar dado que eu enviei zero isso aqui é a chave de tudo Y foi maior do que lambda dado que eu mandei zero errei quem é essa probabilidade e agora eu vou lá na FDP como é que eu calculo uma probabilidade desse tipo bom é aquela integral na FDP está aqui a FDP entre lambda e mais infinito porque é a probabilidade de que seja maior do que lambda então eu vou calcular aquela área embaixo ali da FDP neste intervalo aqui para além de lambda toda toda a probabilidade que eu tenho de errar então pronto joguei uma expressão aqui dentro como é que é essa curva? está lá FDP centrada em menos A o lambda a gente ainda não discutiu muito sobre o valor de lambda isso vem já já certamente ele é maior do que menos A ele está em algum ponto aqui e a gente está calculando essa curva aqui de lambda até infinito essa é a probabilidade de errar dado que eu enviei o bit zero reparem já uma coisa interessante ela com certeza vai ser uma porção relativamente pequena dessa curva aqui porque eu estou falando da probabilidade de errar eu estou construindo um sistema que se bem construído se eu fiz uma boa opção de lambda é claro que a probabilidade de errar eu quero que seja uma coisa relativamente pequena todo o restante que sobra é a probabilidade de acertar só existem as duas probabilidades então era esperado que seja aqui uma área menor que toda a grande parte do restante da curva seja maior vamos agora falar sobre lambda quem seria um bom lambda para a gente escolher a gente tem que assumir algumas coisas aqui primeiro bit 1 e bit 0 a gente está assumindo que eles têm a mesma probabilidade de serem gerados lá no textilho o que a gente chama de um sistema transmissor que é equiprovável passado um certo tempo foram transmitidos em média a mesma quantidade de 1 e de 0 e a gente sabe também que ele é binário então só tem essas duas possibilidades de transmissão quando eu junto essas duas informações eu sei que então a probabilidade de eu transmitir 0 ela é a mesma de eu transmitir 1 e que é de 50% essas probabilidades associadas a transmissão é o que a gente chama de probabilidades a priori então essas probabilidades médias a priori dos bits 0 e 1 são 50% para cada um e além disso a gente já sabe que se não existisse o ruído o que a gente ia ter no RX cravado para o bit 0 ia chegar lá perfeitinho o menos A e para o bit 1 ia chegar o mais A quando eu junto isso a gente vê que tem muita simetria nesse sistema então imagine eu estou enviando ou menos A ou menos A embaixo ou mais A aqui em cima com igual probabilidade ok a única coisa que está atuando para que não chegue um ou não chegue outro é o ruído tá qual é o melhor critério de decisão que eu posso usar é 0 lambda igual a 0 vai me dar o melhor critério que eu posso usar para decidir se eu transmitir bit 0 ou 1 então olha que coisa que a gente vai fazer sempre que eu coletei uma amostra Y e eu vi que ela é positiva eu já vou dizer que aquilo ali é bit 1 se ela é negativa eu vou dizer que é bit 0 pelo simples fato de que um está para cima o outro está para baixo e essa toda essa característica muito simétrica para um lado e para um outro faz com que a melhor opção seja o meio do caminho se houvesse alguma tendência para cima não fosse o mesmo módulo não existisse essa equiprobabilidade a priori isso poderia isso tudo gerar um certo balanço pendendo para um lado ou para outro que faria com que o melhor lambda e a gente teria que fazer contas para isso não seria uma coisa assim quase que intuitiva mas a gente chegaria a um lambda ideal diferente de 0 mas aqui o nosso lambda ele é 0 então vamos lá então lembra a gente tinha um p é 0 que era lambda até infinito já trocamos o lambda por 0 foi a única alteração que a gente fez aqui agora a gente vai dar um salto a gente vai fazer uma transformação de variável que é para essa expressão que não está de um jeito muito legal de calcular para ela ficar com a mesma natureza de uma expressão que existe que ela é tabelada ela é muito conhecida a gente vai já já relembrar e aí tem um caminho das pedras para fazer essa conversão que é para converter esse argumento aqui numa forma mais conveniente e a troca de variáveis é essa a gente vai criar uma variável z que ela é y mais a raiz de n0 sobre 2tb todos são elementos que a gente tem aqui repara que isso aqui está bem parecido é a raiz disso e ainda apareceu também uma raiz de 2 fazendo essa troca levando tudo para cá faz o tz aqui que vai aparecer um tz que eu vou ter que botar ele aqui vai trocar limite de integração eu vou ficar com p0 desse jeito aqui agora está em dz onde eu fiz? duas coisas aqui eu fiz essa troca de variável eu ainda fiz o seguinte vai aparecer aqui quando vocês fizerem essa continha fica como um exercício para vocês uma linhazinha de cálculo vai aparecer aqui um A2tb em que a gente convenientemente vai trocar por energia de bit a energia de bit é a primeira vez que a gente está falando aqui esse A2tb lembra lá do integrador a energia daquele pulso observado entre 0 e tb energia do pulso calculado pela expressão de cálculo da energia do sinal pela integral do sinal quadrado no tempo estou chamando de energia de bit por que eu posso fazer isso? os pulsos estão o tempo inteiro presentes na linha então toda representação de bit é por meio de um pulso que ele está acontecendo o tempo todo na linha e cada um desses pulsos cada ocorrência naquele intervalo tb está me carregando um bit apenas é bom enfatizar muito muito nisso então a energia daquele pulso ela é exatamente a energia de um bit que é o que aquele pulso significa que está presente ali o tempo todo não existe nenhum bit que seja representado por ausência de pulso aí seria um caso diferente todos os nossos bits os dois possíveis são representados por presença de pulso ou virado para cima ou virado para baixo que está carregando aquele bit ali então isso é o que torna possível eu dizer que aquela energia do pulso a2 tb ela é também energia do bit e por que que eu resolvi fazer toda essa discussão e não escrevi aqui energia do pulso que é uma coisa que a gente já tinha calculado não precisa nem saber se ela é igual a energia do bit ou não é escreve aí energia do pulso é que a energia de bit tradicionalmente nos projetos de sistema de comunicação digital é o parâmetro usado pelo projetista porque bit é a unidade elementar da informação então a gente está sempre trabalhando qual é aquela energia elementar que eu tenho que usar para o meu sistema funcionar de maneira adequada é a energia do bit então o projetista está sempre com esse valor de energia na cabeça muitas vezes nem tanto com a energia do pulso ok então é interessante a gente escrever uma expressão em que apareça eb e que apareça n0 está ela aí de uma cara com uma cara agora que ela está se parecendo muito com aquela tal daquela função que eu disse que ela é tabelada que é a função que que é muito possível que vocês já tenham visto em outros contextos ela aparece em vários tipos de cálculo sempre que aparece essa natureza aqui para ser resolvida então ela existe tabelada lá nos apêndices dos livros de probabilidade e processos estocásticos ela tem implementada no MATLAB tem a função que e tem a inversa daqui também implementada muito fácil de ser usada e a gente vai usá-la bastante cálculo de probabilidade de erro vai usar a função Q por que? vamos vamos relembrar como é que ela é esse slide aqui é dedicado a lembrar de como é que é a função Q tá embora de novo a gente não vai usar a definição dela tudo a gente vai usar o fato de que ela se parece muito com a função probabilidade de erro ela é usada ela é usada a conta dela ela determina a área debaixo da cauda de distribuições gaussianas então ela é dada desse jeito olha como é que ela se parece com a expressão que a gente acabou de obter ela é de tal maneira que ela é Q no argumento U U é o limite inferior da integral é assim que ela é definida de uma integral em Z desse jeito aqui que é exatamente a integral da nossa probabilidade de erro como é que ela é área sob a gaussiana quem é esse U aqui olha a definição ela dá a probabilidade de que uma variável aleatória gaussiana tenha um valor que esteja U desvios padrão acima da média não é difícil de entender não qual é vocês lembram da gaussiana deixa eu ver ela aqui isso a gente já viu em algumas aulas para trás então vamos lá qual é a probabilidade de que a variável aleatória assuma um valor que esteja zero desvios padrão acima da média média mais zero desvio padrão ou seja a probabilidade de que esteja acima da média 50% porque ele é gaussiano essa probabilidade é essa curva aqui isso aqui vale 50% aí a gente vai lá nela é o U igual a zero então eu subo aqui qual é o valor da função Q meio é o 50% vamos ver só mais um caso para ficar bem bem claro qual a probabilidade de que ela esteja é um desvio padrão né acima da média maior do que isso daí é a média mais um desvio padrão desvio padrão é sigma né é a raiz da variância então mi mais sigma então é a área aqui ó daqui para a direita daqui para infinito já fizeram essa conta aqui ó esse pedacinho é 13.6 esse restante é 2.15 então isso daqui dá 15,75 né 15,8 aproximadamente chegando em 16% aí a gente vê aqui é o caso do U igual a 1 né um desvio padrão acima da média aqui ó entre 0,1 0,2 um pouquinho acima do meio então ela está passando ali mais ou menos no 0,16 por aí é isso daí tá e aí se a gente está acima do 3 acima de 3 olha só aqui ó até o média mais 3 desvio padrão 99,7% então ela já está qual é a probabilidade de assumir um valor daqui para mais 0,3% por isso que quando ela já está aqui ó acima de 3 virtualmente a gente já está em 0 assim como se eu venho lá de trás ó se eu venho partir daqui ó se eu comecei lá no menos 3 aqui tudo que está aqui dentro é 99,7% quase que a probabilidade completa por isso que ela vem lá de cima aqui no menos 3 ela é quase 1 então por isso que ela vem lá ó do 100% e é cada vez uma área menor que eu estou indo da esquerda para a direita até 0 por isso que ela tem essa forma aqui tá fiquei um tempão para descrever isso né muitos já devem ter percebido desde o início só para ficar claro o que significa essa função que é necessariamente decrescente bom agora vamos chegar à parte que mais interessa para a gente vamos comparar a natureza dela com a natureza da nossa P é 0 tá aqui a Q de novo tá aqui a nossa P é 0 estou comparando uma com a outra estou multiplicando não tá como é que eu conseguiria então calcular a P é 0 a partir de Q o que eu tenho que fazer na Q para que ela reproduza exatamente P é 0 tempinho aí para analisar as duas e fazer isso que eu pedi reparem mesmo integrando mesmo multiplicador onde é que eu posso mexer aqui é o U o U é o argumento que eu posso escolher tá o U é o limite inferior de integração eu olho para cá ah o limite inferior de integração da P é 0 é essa coisa aqui então se eu calculo a função Q para este argumento aqui eu estou reproduzindo aqui na função Q exatamente P é 0 então acabamos de descobrir que P é 0 nada mais é do que a função Q calculada para este argumento aqui raiz de 2 é B sobre N0 parâmetros de profundo conhecimento do projetista energia de bit 2 sobre N0 é o inverso da PSD do ruído da WGN isso aí perfeitamente conhecido calculamos chegamos no final não né a gente está meramente com a probabilidade condicional P é 0 é dado que a gente enviou 0 não é a probabilidade final ainda de errar todo o estudo até aqui foi feito para o envio de bit 0 probabilidade a priori lá do do 0 fizemos todas as contas e agora envio de bit 1 está na hora de calcular P é 1 podemos fazer todo esse desenvolvimento de novo aí a pergunta é bom podemos evidentemente podemos a pergunta é precisamos fazer isso será que a estatística desse fenômeno aqui que a gente está analisando que é o fenômeno ruído da WGN se somando a um sinal de nível constante menos A calculamos média que dava exatamente o menos A calculamos variância também será que probabilisticamente esse fenômeno ele é descrito de maneira diferente caso não seja o menos A seja agora o mais A será que muda alguma coisa? muda a média evidentemente a média era menos A agora a média vai dar mais A e a variância no entorno daquela média? a variância é aquele intervalo de abrangência de dispersão daquela grandeza no entorno da média alguma razão para ter uma dispersão no entorno da média diferente pelo fato de que agora não é mais a média menos A agora é a média mais A vocês acham que isso altera a natureza desse ruído a WGN? não altera é o mesmo ruído a WGN disperso agora no entorno de um outro valor mais A ou seja não é alterada a variância e a média vai ser alterada de menos A para mais A aí vem a outra pergunta isso faz com que essa probabilidade de erro que agora é o PE1 seja diferente de PE0 por que que seria diferente? não é diferente não tem nenhuma razão para ser diferente então se eu mando o bit zero eu tenho uma probabilidade de cometer erro e eu entender como sendo um se eu mandei o um eu tenho lá uma probabilidade de cometer erro achando que é zero e que é a mesma coisa rigorosamente é a mesma coisa é o que a gente chama de um canal binário simétrico ele funciona do mesmo jeito para as duas situações aqui para as duas hipóteses né de probabilidade a priori P1 e de probabilidade a priori P0 vai gerar PE1 e PE0 são iguais já é uma grande conclusão o que que está faltando tem um tem uma outra falta essa probabilidade média total a gente vai usar aqui um teorema da probabilidade o que a gente vai fazer aqui vamos lá a ocorrência de ambos os tipos de erro evidentemente não pode ser simultânea ou eu errei de um jeito ou eu errei de outro e ambas que são eventos então mutuamente exclusivos compõem todo o meu espaço amostral de possibilidades de errar ou o EP0 ou o EP1 o espaço todo está dividido entre as duas então a gente vai poder escrever a probabilidade média de erro de bit lançando mão do teorema da probabilidade total que a gente vê lá em probabilidade vocês já viram isso que me diz o seguinte eu só tenho esses dois eventos possíveis então é um somatório de duas parcelas em que eu vou multiplicar a prioridade a priori é ocorreu qual é a probabilidade de ocorrer uma vez que tem ocorrido qual é a probabilidade de eu errar já que ele ocorreu então o P0 que multiplica a sua condicional mais o P1 que multiplica a sua condicional quando eu somo isso eu estou somando porque são mutuamente exclusivos eu tenho a probabilidade total que é média probabilidade a priori é uma probabilidade média de ocorrência isso aqui que eu vou ter a média também mas é a total média agora sim eu tenho o que eu queria e olha que interessante P0 a gente já sabe que é igual a P1 P0 também é igual a P1 que é igual a meio joga isso tudo aqui vocês vão ver que Pé é aquela probabilidade que a gente já tinha calculado Pé é a mesma coisa que Pé 0 que é a mesma coisa que Pé 1 que é isso daí então pronto finalmente calculamos a probabilidade média de erro de bit para um sinal que é sinal retangular do tipo NRZ binário só tem ou 0 ou 1 percebe que ela é muito específica para isso tudo que eu disse sinal binário NRZ de igual módulo menos A mais A então é dado por isso daí aí a gente pode plotar essa função com quem é a probabilidade de errar em função dessa razão EB sobre N0 que tipicamente é dada em DB dois valores aqui associados a energia isso daí vai ser adimensional a gente costuma escrever em DB e deixar no eixo das abscissas de maneira que eu tenho isso aqui esse gráfico pessoal então ele é típico quando a gente está analisando probabilidade de erro eu vou ter um gráfico EB sobre N0 em DB aqui embaixo que guarda um parentesco uma relação direta com quem que a gente vinha vendo a respeito da qualidade de sinal em presença de ruído e que vocês viram durante boa parte do curso de princípios de telecomunicações SNR isso aqui não é SNR mas guarda uma relação direta com ela só que para a gente em comunicações digitais é muito mais usual a gente falar de energia de bit sobre o N0 então isso aqui vai ser um parâmetro corriqueiro para a gente EB sobre N0 probabilidade de erro vai ser sempre uma curva monotonicamente decrescente porque o meu sistema melhora a partir do aumento de EB sobre N0 então se eu estou andando com ela para a direita eu estou melhorando logo a probabilidade de errar está caindo aqui eu estou errando um bit a cada 10 a quinta bit aqui esse valor aqui eu estou errando um bit a cada 100 bits estou errando muito mais se eu tenho um EB sobre N0 pequeno eu erro muito mais do que se eu tiver um EB sobre N0 grande então a gente vai ver algumas curvas mais adiante principalmente unidade 3 a gente vai ver algumas curvas plotadas no mesmo par de eixos para a gente comparar um sistema de modulação com o outro quem é que tem melhor comportamento quanto a probabilidade de errar um sistema que para cometer uma determinada taxa de erro que seja o meu alvo como projetista a taxa de erro não pode ser maior do que tanto voz tipicamente 10 a menos 3 um parâmetro ali não posso errar mais do que isso não posso estar daqui para cima então eu pego uma curva para um determinado alternado sistema veja onde é que cruza o 10 a menos 3 é uma outra curva que para conseguir obter aquele 10 a menos 3 ela consegue usando um EB sobre N0 menor ou seja ela consegue obter aquele resultado que é meu objetivo e para isso eu preciso de menos energia de bit eu estou gastando menos energia esse sistema é mais interessante ele vai ser mais interessante ele é mais robusto mesmo operando com EB sobre N0 baixo ele atinge o meu requisito a gente ainda vai ter chance de falar um pouquinho mais sobre isso mas então para essa aula esse era o conteúdo aprendemos a calcular um caso de probabilidade de erro ok em lista de exercícios vocês vão fazer um outro caso que eu vou pedir com desenvolvimento muito análogo a esse daí o que a gente vai fazer agora no curso a gente vai dar um tempinho a respeito de ruído AWGN vamos parar um pouquinho com isso daí a gente vai partir para a interferência intersimbólica que por enquanto a gente só falou nela um pouquinho parte para esse estudo depois a gente vai ter chance no restante do curso de ainda retomar e ruído AWGN ainda vai ser um grande participante aqui do nosso curso então é isso que a gente vai fazer daqui para frente era isso a aula de hoje a gente vai ter chance de tirar dúvidas no nosso próximo encontro síncrono então é isso até mais então pessoal a gente vai ter que ver